Fora do WhatsApp 99111443, o recado do telespectador. Boa tarde, Nico! Tô aqui no barco Tiradentes assistindo o melhor jornal do horário do almoço. Meu nome é Val e olha como está a nossa linda GVzinha na primeira segunda-feira do ano. Abraço a todos por aí. Olha que enquadramento bonito ali. Pegou a pedra negra de fora a fora, hein? E viva o Tiradentes! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Eunice Castro de Teoflotone Centro. Gostaria de pedir para mandar um alô aí para mim. Vou mandar para Eunice, minha amiga lá de Teoflotone. Desejo um ano de muita prosperidade e saúde para todos vocês. E que você continue sendo esse apresentador. Nota... E continue com essa equipe extraordinária. Parabéns ao melhor programa de Minas Gerais, o BG. Aí a equipe ganhou um extraordinário aqui, rapaz. Olha, é aí que... Que que é isso? Próxima! Boa tarde, Nico! Já estou aqui ligadinho no BG, desejando a todos um feliz e abençoado 2023. Estaremos juntos para o que der e vier. Vamos que vamos! Eu e minha esposa Renata, o Genô está lá no Tinopon acompanhando. É, estaremos juntos para o que der e vier. Mas ficou devendo um café de 2022? Hã? É! Mundico está esperando a sua ligação aí, Genô. Juntos para o que der e vier aí, Mundico. Espia! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o João Paulo de Teoflotone. Fala, João Paulo! Tudo tranquilo na nossa tchau, tchau! Manda um abraço para a minha esposa, Helenice, que está fazendo aniversário hoje. Ela está ligadinha no seu programa Abraços e Feliz 2023. Ah, parabéns para a Helenice e felicidades para ela. Já faz aniversário no comecinho do ano. É, eu já começo o ano de idade nova. Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje estou muito feliz por estar de folga no trabalho e poder estar assistindo o melhor jornal. Aí sim, ó! Deem mais folgas para a Dora, por favor. Você faz seu trabalho conseguindo fazer a gente querer que o jornal não tenha fim. Viu aí, Lamonier? Dora! Tem mais um bloco ainda para nós hoje! É! Você e sua equipe estão de parabéns! Mas o maior mérito é para você que consegue atrair nossa atenção de uma maneira muito especial. Obrigado! Sou sua fã! Amo sua dancinha! Meu apresentador Nauta Mil! Ah não, a mensagem dela foi muito bonita! Eu vou dançar! Vou? Ah! Não posso dançar não? Primeiro dia do ano? Primeiro dia de BG, eu posso dançar sim! Põe aí uma dança aí, o Gabigol! Vou dançar aí! Na saída de bloco! Próxima! Boa tarde para todos! Feliz 2023! Clemildo Emílio de Santa Rita de Minas! Nico! Todos os dias minha netinha Lara Valentina vem ver TV comigo! Amo muito minha netinha! Ai, vivas as netinhas, né? Henrique estava lá em casa, Lamonier! Passou a virada comigo lá! Próxima! Boa tarde, Nico! Feliz ano novo! Meu nome é Fred e sou de Salvador, Bahia! Mas estou aqui em GV Minas Gerais! Seu programa é nota 10! Valeu, Fred! E viva Bahia! Alô, Bahia! Tamo junto, Fred! Próxima! Boa tarde, Nico! O que é isso? O que é isso? O que é essa aqui? Boa tarde, Nico! Sou o Vânia de Patinga! Olha a imagem que meu filho Lucas enviou hoje! Da pecuária onde trabalho em Portugal! Amiguinho subindo na vacina! Ah, que amiguinho! Amiguinho! E ela é chamada de amiguinha lá em Portugal? Ah, Vânia! Seu menino é corajoso, hein? É, esse bicho aí não! Mas não é ofensivo! Isso faz mal ninguém não, né, Lamonier? Toma vacina! Você não toma vacina não, rapaz! Isso morre com sal! Tá vindo de jogar sal? Derrete! É, ué! Ô, Vânia! Fale um beijo pro seu filho lá em Portugal! Nico, boa tarde! Eu me chamo Glauciene e sou de Patinga! Essa aí é a minha família! A mãe Olinda, o esposo Cristiano e os filhos Arthur, camiseta vermelha, tá aqui! A louca tá em cima do rosto dele! E o filho Vitor, de camiseta branca! É ele aqui, ó! É! A filha Vitória e o sobrinho Ryan! Sobrinha essa e a filha essa aqui! Gostamos muito do seu programa! Tenha uma boa tarde! Obrigado, viu, Cieny? Que Deus abençoe todos a sua família e obrigado pela mensagem!